E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, mais uma correzinha muito maneira Para jogar com a galera da Patifaria, e hoje eu não anunciei no Twitter pra ficar um pouquinho mais vazio a sala Porque essa corrida aqui, pelo que eu vi ali no mapinha, na thumb, ela é um pouquinho mais difícil Eu arreguei, arreguei, falei não vou, não vou lotar 30 pessoas nessa sala não Mas aí enquanto eu já tava entrando nela, eu já tuitei, falei ó galera, liga o Play 4, vamos jogar Então o próximo deve ser mais cheio aqui, eu só entrei uma galerinha pra dar aquela dificultada, pra realmente ter uma disputa Mas eu confesso que pelo que eu olhei, ela é bem difícil, é um wallride de precisão, velho Ou seja, vai ser um wallride, a corrida vai se passar no wallride O ideal era fazer ela em modo fantasma, mas eu preferi colocar ela em modo contato Porque a gente não é, velho, a gente é macho pra caralho aqui, não tem medinho não, parça Eu acabei errando a curva ali, mas eu acho que eu consigo compensar ainda, não, tô em último Eita, 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 cruzão Passei, passei, ai, desenterrei aqui, oh, child destroyer Caralho, mano, como que eu tô tão mal na pista? Estou ultrapassando Ah, não, é porque tem dois caras lá na frente, disparadão, velho Agora eu fui pra terceiro, beleza Dá uma porrada com o meu solto ali atrás Tem um brother aqui na minha cola, eu preciso caprichar pra não fazer cagada Ai, caralho, fiz cagada, fiz cagada e levei porrada Caralho, a pior parte de errar é isso, né, mano Porque a galera te termina de fuder, né, velho O cara termina de jogar na parede e tal Mas tamo indo muito bem Ó, olha o wallride da precisão que eu falei pra vocês Liga o nível do bagulho, velho Esse é treta pra caralho, esse pá, viu Ah, caralho, ó Eu vou ter que, mano, eu tenho que ficar uma cara no wallride Eu acho que eu não vou conseguir, não Eu vou tentar, mas eu sinto o cheiro de NC, na moral Mesmo com pouca gente na pista, mano Eu não vou conseguir fazer esse bagulho, na moralzinha Na moralzinha mesmo, assim Ó, entrei, panz Opa, opa Cai, tá Se eu ficasse em cima, eu ainda ia tentar fazer por cima dele Não deu, mas tudo bem, vamos lá É só ter calma aqui, ó Ô, comartinho, caralho, tá bêbado, filho Tá, achei ali Opa, agora foi, hein Ah, caralho Tem um container verde ali na esquerda Eu acho que ele é o segredo do bagulho Por quê? Se eu me jogar nele e pegar no outro container Aparentemente eu caio certinho São quantas voltas? É uma volta só O segredo do spy é o container verde aqui, ó Ah, caralho, nem tanto, né Nem tanto, nem tanto, jovem Calma Preciso me concentrar Não tá fácil Ahn, tem que vir por fora Tem que se jogar no container verde Né, ele me coloca no vermelho O vermelho me ajeita aqui pra Puta, que pariu Eu não tô conseguindo nem entrar no All Ride, velho Tá muito difícil Talvez o verde não seja tão necessário Quanto eu estou pensando, né Eu acho que só pelo vermelho aqui já dá, ó Caraca, não vai não, mano Não vai mesmo Isso que eu não tô conseguindo entrar no All Ride Lá no All Ride mesmo, aparentemente a coisa é ainda mais difícil Bora, vai Joga aqui, bateu no vermelho Ajeitou, me rodopiou Ok, fui Puta, que pariu, velho Muito difícil isso Calma Nem é pela galera Tá difícil pela rampa mesmo Muito treta Calma aí, ó Me joguei aqui Bati, rebati Ajeitou, entrei, ó Ai, caralho Não entra, velho Tá todo mundo travando no mesmo lugar Vocês perceberam? Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de velocidade Ok, eu acho que aqui já é o suficiente Esse detalhinho aqui acho que vai mudar tudo Não Martini, não Não, 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 não Caceta Calma Spawna, spawna, spawna Vale mais a pena spawnar e sair disparado mesmo Deixa eu dar uma aquecida no pneu agora Jogar um pouco pros lados assim, ó Ok, foi Entrei Calma Ai, caraca É muito difícil, mano É muito difícil Mesmo Mesmo Calma, dá uma aquecida no pneu Joga pra um lado, joga pro outro E pass Beleza, posicionei Joguei no contêiner vermelho Cai de costas ali Ó, quase pousei no trem ainda Calma Uh, vamos lá Se concentra Dá uma sambada antes Ok Sambei Posicionei Bati no contêiner verde Boa Encaixei direitinho Agora vai, vai, vai Não para, não para Cai, não para Cai Ou para Ou para Isso, para aqui Isso mesmo Para aqui Não, de boa Não, 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 não Não estou reclamando, não Vamos ver se dá pra fazer ainda assim, ó Calma Onde está o meu final? O final está no próprio check Está na própria rampa Está no próprio wallride Olha o pessoal fazendo Ninguém está conseguindo fazer Eu muito trapaceei Caminha errada Esse jogo não mangia nada mesmo, né Desparanauê Ahn Cara, na moral Isso aqui é impossível É na moralzinha assim Isso aqui é impossível Eu acho que beirou Chegou ao nível impossível Esse mapa Deixa eu pegar uma distancinha aqui E deixa eu tentar Conhecer o mapa Vamos lá Porque vamos supor Se o cara caiu aqui Se ele ainda consegue voltar Ou senão Ele tem que fazer o wallride Inteiro completo Tem que fazer o wallride Inteiro completo Olha isso, cara Caraca, velho Isso é muito difícil Muito, muito É um grau de dificuldade Absurda Calma Eu vou tentar Me jogar aqui, ó Pegar um pouquinho De velocidade Plus Inclinar aqui Ô, caceta Calma Vocês entenderam O que eu tô tentando fazer, né Eu tô tentando Dar uma patifada Monstra aqui Se der certo É GG Easy Que é me posicionar aqui, ó Me botar nesse Bang aqui Vai, vai, vai Pra parede Vai pra parede Ah, não vai Não sobe mais do que isso, não Tem que ir na raça mesmo Calma A gente vai na raça, então Vamos tentar fazer Da maneira difícil Que é Me jogando aqui Eita, caralho Muita gente Não, 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 sábio Não, 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 não Vamos jogar aqui pra não atrapalhar ninguém Vamos explorar de novo Tem que fazer o bagulho de primeira Tem que firstar Essa é a real E eu acho, honestamente Que beiro impossível Isso aqui Daqui a pouco o longos mais consegue aí Só pra eu Caralho Pior agora o tempo não tá nem batendo O tempo de spawn tá chocando todo mundo, mano Bate pra os lados um pouquinho Pega um pouquinho, aquece, beleza Você joga aqui, bate aqui Rodopiou, encaixou Ah, sério, parça Ai, caralho, ali é muito difícil, mano Você tem que ficar muito na pontinha do bagulho Meu Deus do céu Vai dar uma aquecida assim, ó Você joga aqui, beleza Ah, não deu certo Não deu certo, senhores Calma, respalma Respira, patife Vamos lá, chega dando uma chacoalhadinha assim Ok Posiciono já pra gamer aqui, relou em mim Mas eu consegui ainda, não para, não para, não para Não O compartilho já meteu um impossível ali Eu acho que dá, velho O contato não atrapalha tanto Quanto parece que atrapalharia Fuck É muito tempo no All Ride, velho Caralho, não é possível A não ser que tenha um glitch pra grudar no All Ride Não me parece realmente também possível, não Mas a gente não vai desistir, não, velho Vamos lá O cara atrapalhou minha visão, mano O destroyer atrapalhou minha visão E eu derrubei ele Tipo, um fudeu o outro ali Oh, meu Deus Vamos lá, Patops Concentra, ó Caralho, não dá Não é possível A não ser que tenha um jeito de patifar nisso aqui Eu honestamente estou achando que não dá, não Caraca, mano E, mano, é muito difícil Porque depois de passar dessa etapa aqui Que até agora ninguém passou Que é a etapa da ponte aqui Olha que merda Não dá, mano Não dá, tá Ou ele é muito mal feito Ou não dá Depois de passar dessa bagaça aqui Você tem que ainda passar De, tipo, de vários desafios Tipo, dentro dessa antena e tal Tá ligado? Tipo, mano, é muito difícil, velho Olha, o carro Ele nem entra, o carro entra, mano Caraca, tio Tá louco, hein, parça Tá mil tretas isso aqui, velho Calma Agora vamos, vai, ó Jora aqui, bati, beleza Rodopiei e encaixei Não, não encaixei não, velho Cê é louco, cuzão Vou agarrar impossível Alguém já desistiu aí, já Ninguém fez a pista Vai, foi Parti Arranquei Veio um pouquinho mais de distância Vamos ver se isso ajuda um pouco Bati no conteneio vermelho Entrei nesse aqui Que? Parceiro? Eu acho que não dá, não Eu tô quase desistindo, na real Eu estou bem quase desistindo Tá me parecendo impossível, senhores Vamos lá, com calma Peraí, eu preciso me concentrar um pouco Talvez vá Olha isso, mano Não dá, não Você entra no bagulho Ele não faz, velho Muito estranho Muito estranho Vamos de novo Calma Bate aqui Rebate Ai, meu Deus Ó Caralho, deu certo, mano É melhor do que bater nessa parede Aí é eu mesmo ajeitar o bagulho Nota, nota positiva aqui Pra essa ida Calma Vamos jogar aqui Sem bater ali, ó Eu mesmo posso me ajeitar aqui, ó Aí, ó Olha que beleza Sem bater na porra do container Ai, caraca, velho Essa foi por muito pouco Essa foi Beleza Não precisa se ajeitar no container Nota, nota positiva aqui pra nós O carro vai um pouco melhor Sem bater no container Porque ele não perde de velocidade E aí você consegue se ajeitar ali na rampa Eu consegui fazer o primeiro desafio ali Tem que fazer o segundo, mano Caralho Não, não dá Na moral, eu tô achando que não dá, não Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar até dar 10 minutos e pouquinho Se não der Fica o desafio Vou deixar o link desse mapa aí na descrição Quem conseguir, mano Ah, caralho Não vai, não Esse vai ser um daqueles desafios do patível Eu tô sentindo Porque Eu queria muito que alguém terminasse a pista E pelo jeito que todo mundo tá jogando comigo Ninguém vai conseguir Caralho Não vai, velho Não vai Não consigo Não consigo mesmo Essa pegou no meu limite aqui No meu limiar do desafio Olha, eu quero chegar Na moral, eu não quero nem terminar a pista Eu quero fazer o segundo vão ali Se eu fizer o segundo vão Eu já me considero um vitorioso O segundo vão da ponte, sabe? Ó, entrei aqui Pan, o negócio me rodou Eu encaixei Caraca É muito treta É muito treta mesmo Acho que eu preciso me jogar um pouquinho mais pra esquerda aqui Mano, eu só consegui passar do primeiro vão da ponte ali Olha isso, mano Não vai não, caralho Não vai, velho Será que o criador do mapa Ele patifou pra lançar o mapa? Porque não é possível, mano Foi, entrei Entrei, encaixei Calma Não, não, não Solta, não solta, não solta Filha da puta Caralho Eu nunca tinha ido nesse lugar aí de carro, mano Isso foi uma superação Vamos lá Deixa eu dar aqui esse pneu Vai um pouquinho pra um lado A galera já desistiu já Sobrou quatro aqui Olha, mano Na moral Alguém terminou? O destroyer terminou? Cadê o destroyer? Caralho, o destroyer terminou, mano Como assim? Caralho Olha, se ninguém tivesse concluído Eu ia fazer o desafio Mas eu não vou não Porque o destroyer conseguiu, mano Então quer dizer que a pista não é tão difícil quanto parece Quer dizer, não Quer dizer que ela é bem difícil Porque o destroyer é bom pra caralho Mas quer dizer que ela é finalizável Né? Ô, fuck Eu não consigo Na moral Eu não consigo É muito tempo de wallride É um caminho muito extenso de wallride Mas não vou desistir, não, mano Vamos tentar Calma aí Olha, brother Caraca É muito treta É muito treta Não Nossa, o destroyer ter conseguido Isso aí eu tô impressionado Na moral Isso aqui não é de Deus, não, filho Você é louco Você tem que encaixar ali Você tem que desviar por uns quatro ou cinco vãos ali da ponte Ou da antena aqui no final Caraca Pera aí E eu quero muito fazer Porque deve ser muito lindo fazer isso Sério Não vai não, mano O meu carro não tá nem encaixando Talvez com um carro melhor eu até conseguisse Ou talvez indo um pouco mais rápido Vamos ver Vou tentar pegar um pouquinho mais de distância E um pouco mais rápido Vai Bora Beleza Eu já sei que não precisa se bater ali Pãs A gente encaixou aqui direitinho Agora foi, hein Ah Caralho, mano Eu consigo acertar o primeiro vão ainda Mas o Orra Ali na frente Fica impossível, velho Olha Caraca, velho E se eu fizer ao contrário? Vamos tentar patifar de novo Se eu me jogar aqui assim, ó Não dá Mano Mano Eu estou impressionado, hein Jovens Na moral Pera aí Pera aí, não Com um pouco mais de velocidade Foi um pouco melhor, né Vamos Partiu Entrei Me joguei Calma Porra Não vai não, velho Vai não Eu não consigo Na moral DestroyTouch Parabéns Porque Eu vou te falar Eu ainda não vou desistir, não Vou até o NC Vamos até o NC Jovens Ah Ah Cheguei no segundo Não cheguei Mano do céu Caraca, velho Na moral Depois daqui São mais dois buracos Calma aí Ir mais rápido Ajudou bastante, né O segredo Se eu estivesse desde o começo Indo aqui Desde Tipo daqui Com mais velocidade Bora, vai Tá, não deu muito certo Dessa vez, não Preciso me ajeitar um pouco melhor Preciso de velocidade Preciso entrar na rampa ali direitinho Fazer a giradinha do carro E pans E continuar, velho Mano 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 É muito difícil Isso Na moral Isso aqui Superou Calma Posicionei Ajeitei Joguei Flipei Ah Será que é a flipada Que tá me atrapalhando? Talvez Talvez a flipada Esteja me atrapalhando Eu vou pegar a mesma velocidade De novo Só que dessa vez Eu vou tentar não flipar Eu vou tentar Entrar no all right direto Se liga, ó Ah não, porra Ele ficou muito rápido Mas calma Deu certo Então eu não preciso de tanta velocidade Se eu não quiser flipar Beleza Eu acho que isso é uma boa técnica Se liga, ó Me jogo aqui Passa a rampa por aqui, ó E me jogo de assim, ó Eu consigo entrar até em cima da rampa Mas não rola mais que isso, não Caraca Pera Vamos lá Não dá, mano Sem a flipada O carro não encaixa Não é possível isso Puta merda É muito difícil, mano Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eu cheguei no último Eu cheguei no último Eu cheguei no último, senhores Ai, caceta Caceta de idosa Mano, eu cheguei no último bagulho, velho Caralhão Caralhão Eu preciso me concentrar Que eu acho que dá Calma Eu vou me concentrar Porque eu honestamente Eu acho que dá Vamos lá Ai, que dor Bom, galera Então, o segundo colocado ali Acho que ele desistiu Eu tomei a NC Puta que pariu Essa foi muito foda Mesmo assim Foi realmente muito difícil Eu vou deixar o link Dessa pista aí na descrição Pra vocês fazerem Fica meu desafio É muito difícil Eu cheguei no final Não foi o suficiente Enfim Mas foi muito boa a pista Eu queria agradecer a vocês Eu quero parabenizar É o Destroyer Que ganhou Vamos ver se o segundo colocado Desistiu ou terminou O Maurício Toma a NC também Parabéns aí, Destroyer Maurício, parabéns por não desistir Tamo junto, molecada Espero que tenham gostado Deixe seu joinha Essa corrida foi foda Um abraço Do Batim Até a próxima E valeu E valeu Obrigado.